Literatura de Cordel, imagens do sertão. Aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o cordel de número 831, de um total de mil romances de literatura de cordel, que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. E se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, procure aí o botão inscrever-se e deixe-nos aí a sua inscrição. Ative as notificações do YouTube, o sininho do YouTube, para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós estivermos aqui ao vivo. Pois, de segunda a sábado, nós temos gravação aqui ao vivo no canal, a partir das 19 horas e 30 minutos. E também, se você ativar as notificações do YouTube, o YouTube vai te avisar toda vez que nós postarmos aqui um novo vídeo de cordel. Beleza, meus amigos? Deixe aí o seu like, deixe aí o seu joinha, porque isso é muito importante, tá bom? Então, quando você deixa o seu like, quando você deixa o seu joinha, o YouTube entende que este vídeo aqui é bom, e aí recomenda este vídeo para mais e mais pessoas. Este romance que eu vou gravar aqui agora, ele é um pedido do meu querido seguidor Kayapó. Eu não sei falar aqui todo o nome dele, porque é um nome indígena, né? Ele é lá do Pará. Meu grande amigo Kayapó, grande amigo, grande abraço para você aí, meu amigo. Ele quer ouvir aqui o romance, é Twist no Inferno. É, ele quer ouvir o romance do Twist no Inferno. Ele falou aqui que o romance é do Enéas Tavares dos Santos. Na verdade, esse romance consta como Antônio Theodoro, tá? É, consta como o romance do Antônio Theodoro, beleza? É, é um twist no inferno, beleza? Vamos atender o seu pedido aí, meu amigo. Mas, ele consta aqui, ó, como Antônio Theodoro dos Santos é o nome do autor deste cordel, beleza? Então, vamos lá. Eita, poeta! Antônio Theodoro dos Santos, olha o que o Antônio Theodoro dos Santos falava da dança. Tem muitas moças que deixam o cavaleiro na sala e conta pra todo mundo que ele queria beijá-la. Às vezes, um bom pagode termina em roncos de bala. Mas, a moça quando deixa, moço fazendo a relia, é porque ele pra ela não passa de mãe Maria. Mas, vamos ver se ela deixa o que ela tem simpatia. Há pouco tempo se deu o caso horroroso em Paris. Um dançador de Twister teve destino infeliz, porque andou no inferno, onde o cão é o juiz. Esse rapaz se achava em toda festa que havia, dançava rock e bolero, mas twist, ele dizia, que era dança dileta e coisa da fidalguia. E certo dia encontrou-se na rua com um sanfoneiro, que ele disse, me chamaram na casa de um fazendeiro, quero ir com dançadores e um tocador de pandeiro. O rapaz logo lhe disse, você é amigo terno, pois eu hoje dançaria, nem que fosse no inferno, onde o cão dança quadrilha, por ordem do Pai Eterno. Depois de formar a turma, dançadores e tocadores, numa rua um tanto escura, tinha muitos condutores. Um deles se ofereceu, estou às ordens, meus senhores. O sanfoneiro lhe disse, que iam a uma festa, na fazenda de um senhor, atrás da grande floresta. O chofé acelerou e disse, a perua é esta. Eles depressa embocaram, num carro preto medonho, o chofé pisou direito, com buzinado tristonho. E assim disse para eles, no pé eu sou o demônio. O dançador afamado disse para o motorista, dê no pé, dê no volante, que a estrada é boa pista, que hoje eu quero dançar, até me perder de vista. E o carrinho rodava, que o vento zoava forte, pelas curvas da estrada, eles até viam a morte. E nos dias de sua vida, veloz só esse transporte. Muito longe o motorista, numa quitanda que tinha, disse assim, rapaziada, tomemos uma caninha. O frio já está gelando, o bofe e a passarinha. Eles todos na taverna, viram coisa diferente, homens e mulheres horríveis, meio palma em cada dente. Disse uma moça papuda, vamos tomar aguardente. Uma velha deu a eles, um pozinho para cheirar, dizendo ser um rapé, para não se contispar. Eles na hora do pó, já viram o mundo rodar. E já estavam num salão, que era a maior maravilha, lâmpada verde e amarela, linda era toda a mobília. Lá vem o dono da casa, trazendo toda a família. A barba do dito homem, unia com a sobrancelha, no bigode dera um nó, ponto detrás da orelha. Dos olhos dele se via, sair faísca e centelha. A mulher só tinha um olho, mesmo no meio da testa. A filha moça dizia, dança mamãe, ora esta. A noite hoje é de dança, e a dança é própria da festa. Essa moça tinha papo, maior do que de peru, tinha barba como homem, o nariz era igual chuchu, vermelho como pimenta ou um grão de mulungô. A perna esquerda era torta e quer saber ainda mais, tinha ela o pé direito, com a falange para trás. Saia de barriga lisa, só para atrair o rapaz. Saia de barriga lisa, só para atrair o rapaz. Houve, é saia mesmo, saia, saia de barriga lisa, só para atrair o rapaz. Houve uma sinfonia, sem se ver de onde era, toda de rock twister, era aquela atmosfera. Vinha rindo a cozinheira, que a velha pulu, pulu, luquera. Todos caíram na dança, que foi grande rebuliço. Pulu, luquera nas cadeiras, tinha atrativo e feitiço. Só que os seios da danada, batiam sem compromisso. Ao toque do maracá e ao som do recorreco, os seios da cozinheira, laco, laco, leco, leco. Uma orelha acabanada, batia telecoteco. Chifre dava em outro chifre, como o gado no curral, o velho dos pés de gancho. Ali era o maioral. O moço reconheceu que ali era o tabocal. Mas como saí dali, sem saber aonde estava, a moça pegou-lhe a mão. E quando uma volta dava, o joelho do rapaz da rodela deslocava. Aquele pobre coitado gritou um grito de dor. O velho dono da casa disse a ele, eu sou doutor. Aqui não geme ninguém, porque não tem sofrido. Aqui nesta nossa casa, sorri na paz e alegria, sanfona, dança, modinha e a moderna melodia. Bebida e barriga cheia de toda a comedoria. Aí o rapaz, aí pegou o rapaz, deitou mesmo no chão, mandou a moça papuda nele fazer fricção. Ela aí deu-lhe dois tombos, de sair-lhe o coração. Mas logo estava curado, dor alguma não sentia. Mas já sem querer dançar, para um canto se encolhia. O velho disse, dancemos, não é a sua teoria. Ele se vendo sem jeito, saiu dançando coxó. Enquanto os outros faziam que da sala voasse pó. Igual terreiro de umbanda, da arte do catimbó. Num velho mosteiro sino, meia-noite anunciava. E no escuro arvoredo, um galo rouco cantava. Um ar quente com uma brasa, no salão os sufocava. O velho dono da casa disse, é hora do jantar. Convidou todos à mesa, aonde estava o manjar. Todos eles e o moço foram à mesa rodear. Vários tachos de comida, nesta dita mesa tinha. Todos estavam cobertos, com uma tela bem fininha. E o servente da mesa descobriu como convinha. O primeiro deles tinha sangue vivo e quase quente. O segundo, enroladinha, tinha uma negra corrente. O terceiro tinha moeda, deste dinheiro presente. O quarto tacho continha podres restos de comida. Pão, farinha e requeijão. Uma fubá denegrida. Mas ali ninguém comia, que era velha e remexida. O quinto tacho era cheio, de roupas dessas da moda. Só tinha vestido saco e saiote que faz roda. A calça boca de sino, feita com fios de soda. O sexto tacho vazio, porque nele nada tinha. O rapaz pensou consigo. Oh, que cena da murrinha. Eu que me acho acordado, vou rezar a ladainha. E cantou Santa Matriz, onde mora o Cálice Bento. O maioral riu e disse, Carlos Bento Sacramento. É amigo estando bom, mas zangado é avarento. O maioral ainda disse, vocês não querem comer? Eu já fiz esta despesa, como é que vai perder? O rapaz assim falou, me falta é compreender. O maioral levantou-se e ficou na ponta do pé. Arregalou cada olho, do tamanho de coitê. E disse, você não sabe, eu vou dizer o que é. Este sangue aqui no tacho, que você vê ainda quente, é o sangue nos hospitais, que se tira do vivente. E passa ele no cobre, não aplica no doente. Este que tem a corrente, é a corrente secreta, que os homens da política a jogam como uma seta, mata um, derruba outro, e nunca chegam na meta. Este tacho de dinheiro, é o dinheiro da nação, que só chega para os grandes, deputado e tubarão. Eu ajunto tudo aqui, para uma apuração. Este da comida podre, muito claro, agora diga, é a comida que sobrou, e não... Este da comida podre, muito claro, agora digo, é a comida que sobrou, e não se dar ao mendigo. Esta guardadinha aqui, para o avarento inimigo. Este de roupa da moda, é maior, é biquininho, é o tomara que caia, a mãozinha no focinho. Elas vêm todas diretas, a este nosso caminho. Este aqui que está vazio, é esperando o malvado, ladrão sem necessidade, o assassino, o tarado, o dançador de twister, o roubador no mercado. Aqui eu não admito, que se fala em Jesus Cristo, porque aqui, como sabe, é a casa do anticristo, mas vejo o feito dos homens, e eu mesmo não faço isto. Você que está presente, abre o olho e o ouvido, eu não lhe chamei aqui, só veio de atrevido. Quem deixa o caminho reto, só acerta no perdido. Portanto, você não volta lá para a sua residência, até gostei de você, é moço de consciência. Reza a sua ladainha, espera alguma indulgência. Quer casar com minha filha? Faremos o casamento, tem um castelo aqui perto, será o vosso aposento. Vamos lá, aproveitando, agora este pé de vento. Logo surgiu um tofão, que serviu de carruagem, com dois segundos estavam, naquela dita paragem, mas o que ele viu ali, faltou-lhe até a coragem. Abriu-se um portão de ferro, e só se ouvia clamores, mulheres puxando carros por todos os corredores, ferrões escuros batendo, sacrificando-as de dores. Imensa roda gigante, cheia de fogo e de facho, e homens dependurados, com as cabeças para baixo, correndo o sangue dos cortes, que até fazia riacho. Um grande laço de fogo, de lago de fogo, bem perto de um trampolim, vinha a fila de coitados, atados de estopim. No lago fazia um pulo, borbulhando tinha fim. O dançador de tuirte, na hora se arrepiou, coisa bonita não é. O maioral perguntou, não fujo agora, ele disse, por não saber onde estou. O maioral explicou, dizendo desta maneira, aquilo ali são as almas, que tem morte derradeira, ao mundo não voltarão, e ali estão na caldeira. Aquelas ali da roda, ainda estão espiando, a pena não sendo tanta, elas vão se libertando, até o dia final, que o justo vier julgando. Aquelas, as que puxam seus carrinhos, são as que dantes mandaram, aos coitados cativos, elas muito atropelaram, voltando assim para si, todo o mal que praticaram. O rapaz criou coragem, e aí ele perguntou, por que tanto sofrimento, Deus ao homem desprezou? Assim, Deus é bem malvado, para que o homem criou? O proprietário disse, você é quem faz juízo, mas é que eu só pratico, aquilo que é preciso, ando aonde me pertence, em outro lugar não piso. Todo mal serve de bem, você bem ouve o rifão, quem não sofre não aprende, quem sabe tem direção, e o sofrimento é que faz, as luzes no coração. Se você nunca sofreu, só se dói de fingimento, sorri até do irmão, que está em sofrimento, assim quem antes já sofrem, carrega o ressentimento. Se Deus é justo, não sei, sei que é grande criador, fez beleza e harmonia, fez a luz e resplendor, mas alegria no homem, só nasce depois da dor. A mulher chora de dor, para dá-lo e seu filho, porém depois tem prazer, vendo o anjinho de brilho, beija ele e tem amor, só quer vê-lo no bom trilho. Nasce o menino chorando, de certo tem sofrimento, nos oito dias sorri, é grande o divertimento, é a luz daquela casa, o mimo e contentamento. Sofre o homem no trabalho, até no fogo trabalha, pisa no vidro, se corta, sua vida é de batalha, mas quando recebe a nota, alegre pula e gargalha. Isto são coisas antônimas, tem a treve, tem a luz, tem o amargo e o doce, o que amplia, o que reduz, tem o que é conduzido, tem aquele que conduz. Tudo aqui já expliquei, e tudo assim é que é, a vida humana é igual, o vai e vem da maré, envelhece, sabe muito, e a potência de um bebê. Você que para aqui veio, veio em carne, veio em osso, está sem uma saída, tem a corda no pescoço, lá você chupou a fruta, agora bota o caroço. O moço se ajoelhou, ali nos pés desse ente, pedindo que o levasse, aonde cada parente, pudesse ouvir seu destino, se tornando penitente. O monstro ali disse a ele, sua vontade é quem manda, você já viu que a vida, é móvel, anda e desanda, quem bem faz para si é, indo ouvindo, porém anda. Chamou ele e disse, agora, vamos passar no portão, feche os olhos um pouquinho, por causa deste vulcão, só abra quando eu mandar, mas abra de supetão. Meio minuto depois, o maioral ordenou, ele abriu seus belos olhos, toda vista clareou, estava na sua casa, onde sempre ele morou. Contou todo o ocorrido, mas com imensa tristeza, debruçou um bocadinho, na superfície da mesa, quando buliram com ele, já estava de perna atesa. Mas a história ficou, para exemplo de quem dança, seja bolero ou twister, seja unida a pança a pança, fica um homem sem vergonha, e a mulher se torna mansa. O fogo perto da pólvora, arrisca uma explosão, e o diabo quer ver, do homem a destruição, a carne se precipita, só resulta a maldição. O caminho do inferno, não tem rosa, tem espinho, não tem pedra de tropeço, não tem amor, nem carinho, quem pensa que é bem difícil, está lá, no instantinho. Aqui termina a história, dada e passada em Paris, o dançador de twister, foi grandemente infeliz, porque foi para o inferno, sem sair do seu país. Literatura de Cordel, imagens do sertão.